Para começar, a gente vai relembrar o aniversário de 40 anos da Escola Estadual Clara Chaves. Essa escola, que já formou tanta gente, merecia realmente um aniversário de primeira. Olha só! Além das comemorações dos 40 anos, a escola comemorou também o seu primeiro seminário do programa PES, Programa Educacional Afetivo e Sexual, desenvolvido pela escola. É uma alegria muito grande estar comemorando os 40 anos do aniversário da escola, porque é uma escola sempre muito comprometida com o sucesso, com o desempenho dos nossos alunos. E nesses 40 anos, eu já estou aqui há 22 anos, ajudando na construção da cidadania dos nossos alunos. E é uma escola que a cada dia vem desempenhando mais e mais na construção do desenvolvimento. É uma escola que vem apresentando um crescimento muito grande no seu desempenho. Os nossos alunos vêm alcançando a cada dia uma melhoria substancial nos seus resultados, das suas avaliações. E nesse dia, estamos também hoje comemorando o nosso primeiro seminário do PEAS, com grandes apresentações. Então, hoje eu quero parabenizar todo o nosso corpo docente e discente, porque todos têm apresentado um trabalho muito grande, uma alegria em estar aqui. Então, eu quero parabenizar mais uma vez, agradecer a todos que fizeram parte dessa escola, ex-diretores, professores, funcionários e todos que aqui estão. Pais que confiaram a nossa missão de educar, de valorizar os seus filhos. Então, neste dia de hoje, eu agradeço a Deus a missão de estar aqui, de fazer parte e de ter a responsabilidade de dirigir esta escola, que não é fácil, mas também é gratificante. O PEAS é um projeto da Secretaria de Educação, que nós trabalhamos com os JPPAS, que são os alunos que fazem parte desse projeto, onde a gente leva a eles o conhecimento da sexualidade, do trabalho com o corpo, da vulnerabilidade dos assuntos da sexualidade, das drogas, do conhecimento do seu próprio corpo, a valorização do seu corpo, de todos os assuntos que os jovens devem estar inteirados. E o projeto em nossa escola surgiu muito efeito e nós fomos até premiados agora com um recurso, onde nós recebemos o recurso para comprar o notebook, pelo excelente desempenho dos nossos trabalhos. Então, a Secretaria de Educação, ela está muito empenhada em estar proporcionando recursos para as escolas. Então, a Escola Clara Chaves foi uma das poucas escolas de Minas Gerais contemplada com esse prêmio. Então, eu queria agradecer a coordenação da nossa escola, aos professores que fazem parte do PEAS. O trabalho do PEAS consiste em um grupo de alunos que se reúne para abordar os assuntos polêmicos sobre os jovens mesmo, sobre AIDS, aborto, gravidez na adolescência. Orienta muitos alunos, os alunos passam a saber mais, a se aprofundar mais no trabalho envolvendo a gravidez, na adolescência, essas coisas. O pessoal está muito mais informado, está muito mais a fundo do assunto do PEAS. Nossa escola desenvolve um trabalho com muito carinho, muita dedicação, um trabalho preocupado, mas centrado na humanidade, na humanização do aluno, considerar ele como cidadão, como ser humano, como pessoa que precisa de uma instituição que o ajude a ser um cidadão de verdade, a ser uma pessoa de bem, principalmente uma pessoa de bem. Essa é a nossa preocupação maior. O conteúdo, o trabalho é normal, como toda escola, mas a gente procura trabalhar também com o sentimento, com o coração, para que o aluno possa sentir aqui como se fosse seu segundo lar. Apresentações de dança e de teatro entreteram a todos que foram prestigiar as comemorações. Legenda Adriana Zanotto